Oi gente, meu nome é Viviane Mendes, do blog Fake Mania E hoje eu vim gravar um novo vídeo pra vocês E eu estou aqui de novo com uma convidada especial A Milena, minha prima Que vai gravar mais um desafio pra vocês Então gente, a gente vai gravar o desafio da maquiagem surpresa Eu já gravei esse vídeo aqui no canal Mas eu resolvi gravar de novo Porque o último ficou com a imagem muito ruim Muito cagada mesmo Mas eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo Se vocês quiserem ver Foi o primeiro vídeo que eu gravei pro canal E se vocês quiserem ver aí, um pouquinho então E o desafio funciona assim A gente anotou sete produtinhos de maquiagem Como lápis, coletivo, esses produtinhos básicos E colocamos esses papelzinhos E a gente vai sortear os produtos E vai passar no lugar onde for Não, onde tiver que passar Deu pra entender Primeiro, uma mulher sexy Tem sempre os lábios coloridos e hidratados Comece a make usando produtinho surpresa nos lábios Vamos lá O meu sai o pó e o seu? Corretivo Então gente, eu vou passar o pó nos lábios E aí eu vou passar corretivo Eu sempre tenho que sair com a boca branca Nunca posso sair com a boca da mulher Pra você que gosta do batom mate Usa o pó compacto Que é a melhor coisa que já inventaram até hoje Não vai borrocar, não vai melar É uma maravilha Uma maravilha Segundo Para uma carinha de saudável Dê pincelados na bochecha Com produtinho surpresa Que vai sair Ai meu Deus, já caiu um aqui já Sombra Sombra Então eu vou usar uma sombra vermelha Sem problema Eu uso uma sombra vermelha e vira blush Agora tem que ver se eu tenho uma sombra vermelha Já vem com o seu blush Tem que ver vermelha, mas tem rosa Esse cartinho lá é blush Tem que ser diferente Tem que inovar aqui na minha outra E não existe essa de passar só na maçã Do outro lá E passar na bochecha toda mesmo Porque tem que ficar com a carinha rosada E é bonitinho se passar desse jeito Eu sei que eu vou ter um tapa na cara Linda Terceiro Agora é hora de arrasar no olho tudo Retire o papelzinho da caixinha E descubra o que você usará nas pálpebras Então vamos lá Que nem a gente vai tirar agora Mexe o papelzinho da caixinha Isso que nem é o trigo pai Corretivo Vou usar corretivo no olho Sabe por quê? Essa coisa de ficar com... Vou usar batom no olho, gente Que lindo É, vai ficar ótimo Agora tem que achar meu corretivo Cadê que o corretivo tá aqui? Que ferro tom? Eu tô bem nele Não, graças Que bonitinho Nossa Você tá linda Então gente, como o nosso vídeo Como a gente aqui no canal Sempre quer dar pra vocês A opção mais barata de ficar bonita Se você não tem sombra Você pega qualquer coisa que você tiver Se você tiver batom Tipo, você passa Se você tiver corretivo Você passa Mas você sai passar no osso Você não vai... E o corretivo vai durar Vai durar mais tempo Vai sair menos Né? Ó Boca, mate, sombra Na bochecha e corretivo dos olhos Perfeito Então agora Um, quatro Tenha sobrancelhas de diva Não esqueça de retocar As suas sobrancelhas Utilizando um dos seus produtivos Surpresa Então a gente vai Preencher as sobrancelhas Agora mexe, mexe, mexe Mexe para ela Agora mexe Mexe, mexe Como é que eu tô morrendo aqui? Ó, vou lá Tirei Eu vou usar base 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 Vamos lá Então eu uso o verde Depois eu uso Tipo assim A minha make, gente É para esconder tudo Esconder o olho Esconder a boca Esconder tudo E parecer só a bochecha Sobrancelha é muito Sobrancelha é muito escura É só essas pessoas bregas Que usam Que quiser, né? Não, olha ele Nossa Que bom Que torna Tá lindo, gente Tá muito bonita Eu também tô Quem tá mais bonita Chega mais Chega mais Chega mais Quem, gente? Depois Então, gente Agora que a gente já tá Bonita de sobrancelha Nada pior do que Sair de casa com olheiras Cubra as olheiras Com produtinho mágico Então a gente vai Cobrir as nossas olheiras Não que eu precise Cobrir as minhas olheiras Porque eu não tenho, né? Mas Lápis 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 Nossa Agora que parece que eu levando só com os olhos Olha só Tô noite sem dormir Porque eu tô muito cansada Eu sou muito trabalhadora Aí eu não Eu sou Isso todo mundo sabe Aí eu não tô muito direito Ela passa a noite estudando Tadinha Coitada Escolha o próximo produto Para afinar o nariz E o outro Para contornar o rosto Escolhei um Para me afinar o nariz Eu vou afinar o nariz Com rímel E eu vou afinar o nariz Com máscara E Eu vou contornar o rosto Com Batom E eu vou contornar o rosto Sombra Então tá, né? Tá, né? Vou contornar o nariz Meu rima tá cego Uh, gente Olha como que linda Mas a dica é o seguinte Você que não tem bronze Para fazer contorno Use a sua máscara de cílios velhinha Porque Contorna muito melhor Olha só que nariz fininho que eu tenho Olha, nariz finíssimo Nariz finíssimo Lindo Agora Ah é, agora tem que usar o batom Para Fazer o contorno do rosto E eu escolhi um batom vermelho Pois trocar não pode Ah, tá bonitinho, gente Tá bonitinho A minha bochecha do céu tem de baixo Tá gostando Nossa, gente Eu tô muito bonita, sério Olha só Tá bonitinho Meu nariz tá super fino Ah lá Eu tô com o nariz fino Meu nariz não foi fino Hoje tá fino Então, gente O nosso desafio foi esse Quem tá mais bonita? Ah, isso Eu me canso de mostrar Minha beleza pra vocês Mostra assim Olha que linda, gente Que eu tô Joga seus cabelos Então, gente O desafio foi esse Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É a segunda vez que eu gravo ele Mas tô nem aí Eu gravo Se eu quiser gravar 30 vezes Eu vou gravar O problema é meu O canal é meu Mas, então Se você gostou Clica em gostei Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos A mesma ladainha de sempre Divulga Divulga aí Pra ajudar a gente Já falei isso Mas vou falar de novo Vou deixar o link do outro vídeo Aqui embaixo Pra vocês assistirem Mas tá pior Mas ficou legal também E é só isso, né, gente Beijo pra vocês E até a próxima Ah, e antes de terminar Esqueci de falar É... Tem que indicar Alguns amigos Pra gravar esse vídeo Eu não vou indicar ninguém Porque eu sou um amor de pessoa Você vai indicar alguém? Eu vou indicar minha prima Larissa Soares Como eu sou Como eu, muito eu Você adora Então, Larissa Você foi desafiada A gravar esse vídeo E postar o desafio Da Maquilha e Surpresa Se você não postar Você vai ter que dar Alguma coisa pra gente Porque o desafio é esse Ou você grava o vídeo Da Maquilha e Surpresa Ou você vai dar Alguma coisa pra gente O que a gente vai pedir pra ela? Chocolate Chocolate Uma barra pra mim Uma barra pra ela Eu gosto de amante negro, tá? É, de amante negro Gosto de amante negro Então se você Você escolhe Ou chocolate Ou nosso chocolate Ou chocolate Ou chocolate Ou gravar um vídeo Entendeu, né? Então tá Então, gente Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau